Oi gente, começando mais um vídeo Agora é de manhã, já fui pra academia Fui bem cedo hoje, eu fui a noite 5 e meia por aí Aí eu cheguei cedo Passei na casa da mãe de Matheus, tomei café, como eu sempre faço E agora eu vou lavar o banheiro do meu quarto A casa não tá bagunçada, porque eu fico sempre mantendo arrumada Só o banheiro meio que tá um pouco bagunçado com as roupas espalhadas Vou ver aqui o que eu vou usar, né, pra lavar o banheiro Acho que eu vou usar esse rodinho hoje Tô com preguiça de procurar outro Deixa eu ver, água solitária Tem o sol Cadê o sapolho, sapolho O sapolho O bucho Olha, ali tá sujo, ó, que escorreu do lixo Tem que limpar também Onde tá escorrendo Deixa eu ver o que mais Acho que só isso mesmo Olha aqui como é que tá o banheiro Com essas roupas Até que ele não tá sujo Tão sujo na parede Mas tá sujo ali no ralo Mas eu não vou esfregar muito a parede não Porque não tá sujo Aí tem essas roupas aqui penduradas Tem aquelas ali no chão, né, que eu tirei já Aquelas ali Vou colocar pra lavar Daqui a pouco Vou começar aqui Pano, a privada, né Vou colocar o pincel Só no ralo Pra tirar o mau cheiro Aí vou usar esse veja Não tem cloro, esse veja Desinfeto e branqueiro Vou usar assim nessas partes Nessa da planta Na pincel branqueiro Aí vou colocar sapolho Limão Dá uma mistura Que a pessoa fica bêba aqui Mas Ficou limpa E vou colocar água sanitária Aí deixa agendar em um pouco Vou molhar a esponja Dá uma esfregadinha aqui Não vou fazer ele Tá faxinão no banheiro Porque nem tá um pouco Nem tá ela com amarela Pela tampa E esse barulho da construção Que merece Pois é isso Vou colocar aqui Vou dar uma esfregadinha aqui em cima E a gente deu o tapete Meu Deus Ia molhar o tapete Vou colocar pra casa Aí pronto Já deu o tempo de agir Vou esfregar com a vassourinha Mesmo Tá bem coisada aqui Também tá com a mancha amarela Mais esfregada Toda vez que eu tô lavando Eu tô medo d'água Espirrar na minha cara Quando eu faço isso E foi o que aconteceu O meu espirrou foi na minha mão agora Que nojo Pronto Aí dá uma descarga E dá uma descarga E dá uma descarga Tá zoava por conta da pedra Que eu coloquei dentro Aí Quando termina de lavar Coloca o pato Pra dar o cheirinho Eu esqueci de colocar a pedra A pedra não É a O negocinho Aí aqui Joga água Eu esqueci a vasilha de jogar água Onde é que a mão mesmo Ô meu Deus Que vida Eu esqueci de colocar a pedra 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 Agora eu vou dar uma aspiradinha aqui no chão do quarto Que tem uns cabelinho Coloquei as roupas de Maria Luisa aqui pra lavar Eu sempre coloco as brancas E as mais Tipo Bem mais clarinhas Primeiro Eu coloco as fraldas Limpei a máquina Com pano e álcool Porque ela tava com Sujeira e amaciante Eu uso esse sabão aqui pra lavar as roupas de Maria Luisa Desde quando ela nasceu Muito bom Se eu usava em pó Agora eu tô usando esse líquido Eu tô achando ele bem mais cheiroso O líquido Vou armar a Maria Luisa agora Pra levar ela lá no posto Que ela vai tomar a vacina hoje Hoje é o dia dela ficar chatinha Olha ela prontinha Olha o look Que vai tomar a vacina Né? Porque eu vou tomar a vacina Olha o cabelo, gente Coisa mais linda Sim E agora eu tenho um ano Eu já tenho um ano agora Parabéns pra Maria Luisa Nessa data querida Muitas felizes Tu cai Cadê o cabelo? Cadê o seu cabelo? Hein? Maria Luisa, cadê o cabelo? E o seu cabelo lindo aqui, mãe? Vou lá agora no posto Daqui a pouco eu volto a gravar A gente já foi lá, né? No posto Maria Luisa tomou a vacina dela E tá aqui brincando Vou mostrar ela Tá aqui Fazendo o almoço dela Ei, Maria Luisa Eu vou almoçar hoje aí na sua casa, viu? Apareci tomada banho Na hora que eu tava gravando, Maria Luisa O celular descarregou Aí eu tive que colocar o celular pra carregar Depois a gente foi almoçar Aí ela tirou a primeira soneca dela E agora tá aqui brincando no chão Eu vou mostrar umas coisas que eu comprei na Amazon Você já vai abrir, hein? Hein? Você já vai abrir? O que é isso aí? Dá, mamãe Dá, mamãe Dá Coloquei o celular aqui na posição não muito boa Maria Luisa aqui tocando terror E vou mostrar a minha primeira compra A Amazon me deixa mais pobre que eu já sou Destruído Olha só Meu Deus Vem cá, mãe Vou sentar aqui mais uma mãe pra nós ver Chegou destruído o negócio Olha Gente Gente, gente, gente Os povos que dentro tá cheio de Plástico bolha, viu? Vou acelerar o vídeo pra não ficar chato Olha só, gente Comprei um negocinho de textura alha elétrica Vem com duas lâminas Essa de três E Vem com essa de duas E vem com dois potinhos Eu adorei isso Porque vem o grande e o menorzinho, né? Quando você não quer fazer muito alho Vamos testar a menorzinha aqui O caixa, né? Eu já tenho um desse Mas não é elétrico Cachou Apertou Adorei Agora cadê o carregador? Será que não vem carregador? Deixa eu ver Aqui em cima pra carregar Carregador normal Ah, tá aqui enrolado no plástico carregador Aqui Agora Adorei Adorei mesmo O meu O meu quebrou O outro Que eu tenho Achei só Quando tá todo arranhado Vamos ver o próximo A caixa Deixa eu pegar a caixa aqui A caixa É pra Maria Luisa Eu vou abrir aqui E daqui a pouco eu mostro Olha mãe Que a mamãe comprou pra você Olha mãe Que legal Olha Gente Que lindo Eu achei que era bem pequeno Mas não é É bom o tamanho Você gostou? Gostou? Sim Você gostou? Bora Bora abrir Bora Bora tirar Bora Deixa eu tirar aqui Olha só que máximo O berço Né Maravilhoso Tem Um andar já Gente Vê se eu posso com isso Óbvio que eu vou brincar Vou deixar a Maria Luisa brincar Só quando eu estiver por perto Né Por conta dessas pecinhas Assim Aí tem A cadeira de alimentação Aí tem A banheira Tem O pinico Maravilhoso Tem O bebê conforto E tem O encaixe Do carrinho Que o bebê conforto Vira um carrinho Gente O máximo E é lá Ali cá Bebezinha Né mãe Bota ela pra dormir Você gostou? Sim Diz sim Eu amei E foi Meu Deus Cá estamos Nove horas da noite Maria Luisa não quer dormir cedo Ela já pegou no sono Já acordou Agora tá aqui brincando Tá com look de frio Porque tá muito frio Né mãe Tá com calça Meia Body Eu tô toda Fashion As pessoas no frio Ficam mais estilosas E ó Como é que tá A cozinha dela aqui Só a baguncinha dela Né mãe Vamos dormir Vamos Tô aqui esperando a novela começar Né Depois que a novela terminar Eu vou pro quarto com ela Pra fazer ela dormir Eu acho que se eu levar ela pro quarto Ela já dorme Ela não consegue dormir aqui na sala Porque ela olha pra um lado Aí vê os brinquedos E eu tô só imaginando Como é que vai ser Levantar amanhã Nesse frio E a tendência é piorar O frio tá só começando Quando chegar o São João Então Ave Maria Vai Bora andar Bora pegar o celular Bora Vamos andar Vamos pegar o celular Bora Bora andar Bora andar Bora andar Bora Bora Bota a parte do retinho Vai anda 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 Eeeeeee Andou Vai de novo De novo De novo De novo Vai Vai Anda 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 mãe Anda 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 Gente Eu e Matheus Tentou fazer Maria Luísa andar E na direção dele Mas ela não andava de jeito nenhum Ela toda vez sentava E agora eu tentando sozinha Ela pega e anda E tá ali bisturi na cozinha Ô mãe Você andou Foi Você andou Você andou Eu vou é correr Mãe Daqui uns dias Né Gente Vou finalizar o vídeo De hoje Vou colocar a Maria Luísa Pra dormir Que ela tá um pouco chata Deve ser por conta da vacina Dá tchau Dá tchau Tchau Beijo Ehi Ehi Tchau Tchau Tchau